Fala rapaziada, beleza? Tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar um negócio pra vocês O que acontece bastante no micro-ondas, ó Tá vendo esse papel de mica aqui? Guia de ondas aí, que vocês tem no micro-ondas Eu peguei mais cedo Um micro-ondas isso daqui O que acontece? É... Furou aqui, ó, a mica dele Tá? Às vezes escorre alimento por aqui, ó, por trás Ele fica lá parado assim na parede, né? Aí começa a cair gordura aqui, ó Sujeira Aí fica bem na parte de trás aqui Aí na hora que você liga o magnetron Ele começa a aquecer bastante ali, aquela parte ali Aí começa a queimar Aí as ondas batem e voltam Entendeu? Aí começa a afetar o metal, a lata da cavidade Aí começa a ocasionar isso aqui Aí você liga o micro-ondas, aí sai um monte de faísca É, começa a ser um monte de faísca Aí você pega e quer jogar o micro-ondas fora Porque acha que tá com problema É, acho que não tem mais solução E é fácil de resolver, né? Você pega, troca essa daqui Dá uma limpadinha lá, lante que ficou queimado Passa um pouco de tinta Troca o bico do magnetron, tá? Que é esse bico aqui, ó Esse tá bom, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o... O outro que eu tirei Pra mostrar pra vocês Porque tá muito feio, cara Muito feio Queimou legal mesmo Não vou achar, eu joguei de fora, eu acho Tava muito feio Olha aqui, achei Olhinho aqui Ver se a câmera vai dar uma focada aqui Vocês conseguem ver aí Ó, achei que tá preto, tá? E ele é assim, ó Tá vendo? Bem limpinho, bonitinho Aí não tem jeito, né, pessoal? E o que acontece? Se você trocar esse bico aqui Tá? A antena aqui do... Do magnetron Se colocar outro papel novo desse aqui Vai estragar, tá? Você vai perder o papel Papel de mica Esse aqui deve custar uns Dez, quinze reais por aí Mas também tem aquele grandão Se você trabalha com isso Você já sabe que vende aqueles grandão, né? É um grandão que eu compro Pago vinte reais Vai fazer uns quatro aqui, ó Sobrou até esse pedaço aqui, ó Tá vendo? Aí eu vou recortando aqui Tirando a medida Coloco em cima aqui, ó Só recortando E coloco novo Olha a diferença a cor, tá vendo? E é isso aí, ó Começou a queimar Trocar o papel de mica O bico do magnetron Dá uma pitadinha na carcaça E já era Beleza, pessoal? Não se esqueça de se inscrever Deixa o seu like aí Tchau, 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 tchau